Então galera, como alguns sabem, eu tenho uma coleção de camisas de time de futebol, tanto de time internacional, principalmente, algumas de seleção, um pouco do atleta primeiro, do galo, e alguns poucos de time nacional. E estou com 40 camisas aqui, vou mostrar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, vou começar aqui com a do Porto, Porto da época do Diego, Carlos Alberto, José Mourinho, foi campeão na Liga dos Campeões. Está sem nome e número atrás. Aqui do lado a gente tem a camisa do Lyon, temporada atual, 2010-2011. Por enquanto também sem nome e sem número. Aqui em BH é difícil achar algum lugar que coloque o silk original. Se eu achar alguma coisa eu pretendo colocar ou Gorkyuf ou Lisandro. Enfim. Do lado aqui a gente tem a camisa dourada do Lyon. Essa camisa que é arroz de festa em lojas que vendem camisa de time. Ela sempre está em promoção. Se eu não me engano ela é da temporada 2007-2008. Coloquei o número 28 do Lan Lan nas costas. Do lado aqui a gente tem outra camisa do Lyon. Minha terceira e última. Essa aqui é da temporada, acho que 2008-2009. Número 10, Benzema. Essa camisa o Lyon usava para disputar a Champions League. Do lado aqui a gente tem a camisa da seleção francesa que disputou a Copa de 2010 com o vexame de Raymond Domenech e companhia. Por enquanto sem nome e número também. Difícil vai ser arrumar algum nome e número para representar essa camisa. Que por sua vez, agora a gente tem a camisa da França de 1998. Muito bem representada pelo Zidane. Por enquanto eu não coloquei nome e número não. Mas vai ser difícil porque a camisa é um pouco mais antiga. O material não é o mesmo do material atual. E por enquanto está sem silk também. Do lado aqui a gente tem uma camisa da seleção do Canadá. Não faço a menor ideia do ano que foi a camisa. E eu também não faço muita questão em todas as minhas camisas de saber qual foi o ano da camisa. Eu tenho a camisa do time e não me preocupo muito em saber o ano em que o time lançou a camisa. Do lado aqui a gente tem a tradicional camisa da Holanda. Essa aqui é da última Copa também, de 2010. Também está sem nome e sem número. Voltando aqui para o lado de cá. A gente tem Dinamo de Kiev, camisa de manga longa, autógrafo do amigo Leandro Almeida, zagueiro do Dinamo de Kiev. Essa camisa da temporada atual também, 2010-2011. Com a escrita ucraniano atrás da camisa, muito legal. Não vou mostrar agora porque eu estou preguiça de desdobrar a camisa. Aqui do lado a gente tem a camisa de um time universitário dos Estados Unidos, da Universidade de Anderson. Esse time se chama Trojans. Meu colega Paulo Passini é o camisa 10 do time. E ele me arrumou essa camisa de lá. Do lado aqui a gente tem a camisa do Real Madrid. Camisa da época de Zidane, Figo, Ronaldo, Raul. E essa camisa aqui eu tinha uma igualzinha com o número 5 do Zidane e repassei para o meu irmão. Um dos maiores arrependimentos que eu já tive. Aí agora eu fiquei com essa, sem nome e sem número. Enfim. Do lado aqui a gente tem do Boca Juniors Palácio. O silk dela já está um pouquinho estragado. Atrás também a mesma coisa. Fica chato de sair com ela na rua, né? Porque fica feio. Mas é essa aí, do Boca Juniors. Do lado uma camisa da Inter de Milão, que eu também não sei que temporada que foi. Uma camisa meio com tom azul claro. Não sei se era camisa comemorativa, se era segunda ou terceira uniforme. Passando aqui, eu tenho umas quatro camisas de seleção brasileira. Uma aqui, uma camisa de passeio com o autógrafo do Rivelino. Essa camisa era do meu tio, ele me deu. Essa aqui é da última Copa, número 11. Eu acho que foi o Robinho que estava jogando com a 11 na Copa. Mas atrás não tem nome, só um número. Essa aqui é da Copa de 2002, sem nome, sem número também. Essa aqui é uma camisa de vôlei que eu tenho, ela é de regata. Eu tive também que me deu, nem uso muito. Mas é uma camisa legal de se ter em coleção. Do lado aqui é a camisa do Minas, de vôlei. Tem um número nas costas, mas eu não lembro qual é. Voltando aqui, a camisa do Brasil. Uma camisa de passeio, acho que da Copa de 98. Não sei se era de passeio, não sei se era uma camisa, sei lá, uma camisa de goleiro. Enfim, eu acho que é de passeio mesmo. Sem nome, sem número também. Aqui a gente tem uma do Real Betts, na época de Denilson. Sem nome, sem número essa. Camisa muito legal que eu uso de vez em quando. Na rua mesmo. Do lado aqui a gente tem uma do Liverpool. Tradicional, vermelho. Riboc. Essa aqui também sem nome, sem número. Mais em cima, numa Blackburn. Acho que é da temporada passada. 2009, 2010. 2010. É isso. Acho que é isso mesmo. Ou então um pouco antes. Muito legal essa camisa também. Virando aqui. Uma camisa de passeio. Da Inglaterra. Muito legal também. Aqui a gente tem uma do Milan. Essa camisa eu ganhei. Eu suspeito que ela seja semi-oficial. É a única que eu não tenho certeza. O resto todas são oficial. Essa aqui eu acho que não é. Ela tem alguns detalhes meio esquisitos. Ela não tem nome e número atrás. Mas fica aí. Fazendo número na coleção. Aqui em cima uma camisa que é um xodó minha. Camisa do Arsenal. Meio polo. Ela tem um tom meio azul escuro listrado horizontalmente com um grenar. Não sei se está dando para ver. Está meio escuro. Essa camisa eu adoro usar ela. Essa aqui é do Barcelona. De 2007. Sem nome. Sem número. Barcelona é tradicional. Todo mundo tem que ter uma camisa do Barcelona. Quem gosta de futebol tem que ter uma camisa do Barcelona. Ainda mais nos dias atuais. Aqui a gente tem uma do Deportivo. La Corunha. Usada pelo Djalminha em uma de suas partidas. O Silk também dela. Já está todo estragado. Tinha o número do Djalminha. O nome e número. Infelizmente ela estragou. Mas ela é muito legal essa camisa. Aqui uma do Manchester United. De manga comprida. Número 13. Park Ji Sung. Uma camisa que está no top 3 das minhas favoritas. Agora entrando nos times nacionais. Um do Palmeiras. Na época que o Palmeiras disputou e foi campeão da Série B. O Silk também já está todo estragado. Ela é número 6. Mas sem nome. Na época do Wagner Love surgiu. O Palmeiras foi campeão da Série B. Aqui uma do Santos. Uma camisa muito atípica. O tecido dela é um pouco diferente. Lembra a textura de um papel. Mas é uma camisa muito legal também. Se alguém souber a data e me fala. Não tem nome e número atrás. Aqui tem três camisas do meu time de campeonato de futsal. Chama Boêmios. Sou o número 10 e o melhor do time, obviamente. Jogando lá e colocando todo o meu aprendizado que o Zidane me ensinou. Mais uma aqui. São três camisas. Enfim. Agora partindo para as camisas do Atlético Mineiro. Eu coloquei só uma pequena quantidade das que eu tenho aqui. Eu coloquei três, seis, sete camisas aqui. Mas eu tenho mais umas dez guardadas no armário. Que não faço questão de tirar agora. Porque elas estão muito guardadas. Essa aqui é de manga comprida. Não sei a data também. Não tem nome. Nem número. Essa aqui é uma camisa branca. Que o Atlético usou em algum ano aí. Que na época que lançou a galera curtiu demais. Ela era cheia de autógrafos. Eu juro que ela tinha uns... Mais de 30 autógrafos. Mas à medida que foi lavando ela foi perdendo. Aqui embaixo mais uma. A Fiat também. Essa camisa vendeu demais. Eu lembro que todo mundo tinha essa camisa. Mais aqui para o lado uma comemorativa dos 96 anos. O Atlético disputou uma competição internacional com ela. Mais para o lado aqui. Uma camisa meio polo, comemorativa. De 2008. Muito bonita essa camisa. Ela fica muito bem no corpo. Para o lado aqui uma camisa retrô. Do Atlético. Anos 70. Muito legal. Essa camisa que eu tenho. Então é isso. São umas 40 camisas realmente que são minhas. Mas aqui em casa a galera toda tem camisa. A gente tem camisa da Roma. Atlético de Madrid. Seleção da Argélia. Alemanha. Juventus. Suíça. São Paulo. São Paulo. Nigéria. Atlético Paranaense. Mas aí são camisas que dividem entre meu irmão, meu pai. Tem três irmãos. Então a gente fica... A gente presta camisa um para o outro e tal. Mas essas que estão dispostas aqui são as que são realmente minhas. Fora, como eu disse, eu devo ter umas 20 camisas do Atlético. Eu coloquei só umas 7 aqui para representar. Então é isso. À medida que eu for comprando ou ganhando mais camisas, eu vou dar um jeito de dar uma atualizada no vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui.